A botkiller de... de... de botkiller. Nossa, eu acordei! O que é você? O que é você? Eu tô na sala do mapa. Já que tá gravando agora? Não. Você não vai gravar? Sei lá, velho. Sei lá, meu net tá zoado. O que é você? Nossa senhora! Também é uma peça. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Puta engenheirando. Tá atrás de você, pô. Velho, duas botkiller. Essa caçada dourada minha é de... de papelão. De papelão. De papelão. O nível de gordura está alto ali. O nível de gordura está alto ali. Vou dar uma repada pra escarregar essas porra. Ai, os dois gordos lá. Ai, não. Travei! O que é o 똑 de causar? Puta cabernado! O 84. Calma! O sea que mediu aqui? O vilão Selç. O Sr. Espakard eu vou pular fora do português é pera vai desistir ai todei volta 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 calma a vaca peruane ai que foi essa ela parece que um pai vai voar mano ta uma bosta velho eu vou pegar caraca cura cura perus 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 você morreu? porra velho para de morrer velho eu cresceu um scout pai eu vou pegar porra de mexer ele comprei jogar lol ele e o tobaco então velho eu vou começar a jogar lol velho nossa que desgraça da uma merda a lol e a somnouts é bom agora né? essa bosta se eu fui eu não jogo mais não eu tenho que melhorar minhas notas ta ligado? semestre passado minhas notas estavam uma bosta minhas notas esse semestre são uma merda morri ele ta com um de vida tem um pain tira você ele morreu lindô lindô me respeites lindô me respeites lindô me respeites lindô carai velho o tobacinho ta a merda em por que? por que ta uma merda? ahhh peruano me cura filho da puta velho você morreu eu fui um4 de 2 é eu to com dois de vida se for a lá me cura pra gente farmar é o tepido do caralho não sei se tem pelo de mim Debaixo da teta, velho. O que você tá falando? Você tem uma fábrica de polenguinho debaixo da teta. Esfira do... Esfira do... É, mano. Você financia o Habibis por causa de tanto polenguinho. Debaixo da sua teta. Porra, velho. É, eu não posso falar muito não se daqui a pouco vai vir nego pedir pra mim parar de xingar. Mano, xingar, velho. Ah, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Vem aqui. Ai não, velho. Os caras tem... Os caras tem minicentros ali em cima, velho. Ainda bem que sapecaram assim, velho. Sapecaram. Aqui, aqui, ó. Bora gravar. Vambora, vambora. Ah, manco. Pera. Peraí, peraí, peraí aqui. Peraí, isso. Cuidado. Cuidado, Peruanus. Cuidado. Cuidado. Aqui vai ter que ser, tipo, operação... Funda. Ah, errei os tiros. Cuidado, Peruanus. Tem muitos Snippers. Vamos lá, vai, vai. Mano, eu fiz música épica pra isso. Peraí. Pronto, vai. Vamo lá. Aê. Liga em Silver, hein? Cuidado com o Stiles. Isso, 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 isso. Com a bolidão. 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 Espresso de futebol. Perfeito. Ah! Isso aqui da hora. Cuidado. Quero. O cara morreu. Que desinfar. É? Peraí, peraí. Aaaaaaah! Ei, ei, ei. Trou folders. Trou folders. Vai, 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 vai. Ah! Ah! Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Ah! Peraí, peraí, peraí! Ah! 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 Isso! Isso aí foi o melhor Uber da minha vida, peruanos. Isso aí foi o melhor Uber da minha vida, peruanos. Isso lá, seruanos. São seruanos. É, eu sou peruanos nascer assim. Seruanos. Peruanos. Calma aí, calma aí. Espera! Espera mesmo, tem um monte de soldier ali. Deixa o resto matar aqui. Olha o que ele matou aqui. Merda! Fire, fire, fire! Nossa! Parece heavy que ele matou um. Fire, fire! Vai, 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 vai! Ah, não vai! Eu não cheguei! Eu não cheguei! Eu não cheguei! Eu não cheguei! Cadê você? Merda! Sabe quanto ficou meu cartão de flash? Quanto? 120 mil reais. Fala, perana! Você tá gastando dinheiro do pau das crianças! Jogando aqui! Ai, que caramba! Não, não abri caixa. Ah, que caramba! Ah, não tem dinheiro pra floresta! Ah, filha da puta! Já tá morrendo! Foda, mas tá morrendo de fome! Tô vendo, irmão! Eu não sei que meu irmão tá morrendo de fome! Dá fome aí! Dá fome! Olha o ref que tira tudo Cadê vocês, mano? Tô aqui em caixa da sua vida grande O ref que tá me farmando tudo aqui de kill Tô indo Cura aqui ele! Olha, a vida tá atrás do brother, mano O cara incapaz de pegar a vida Vai embora, tio Pronto, eu botei por ano, tá na merda, hein? Eu tô aqui, cara Vamos lá Pera aí, merda, merda, fica Vai, 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 vai Pera aí Pera aí Pera aí Vamos lá, vai, vai, vai Vai Bora Pera aí Pera aí Uma dádiva dos ninjas Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Capa aqui o Judgel Me sabe Pera aí Pera aí Pera aí Pode frisar Pera aí Pera aí Punkt Ah Jesus! Ah não! Ninguém vai! Eu te espentei, você perdia! Você droppou a porcenta do Uber! Que eu vi! Boa! Ele vai! Ele vai! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Isso, isso. Vamos lá. Caralho velho. Vamos lá, vamos lá. Peraí, peraí, perdão. Manolo da vila, mas... Cala os barcos, cala os barcos, cala os barcos, cala os barcos. Cala os barcos, cala os barcos, cala os barcos, cala os barcos. Foda o caralho, mano. Foda. Ai, ai meu Deus, a demo mano, ali atrás. Ae, a demo mano... Deixa eu até tomar parte aqui. Nossa, tem outro sempre! Peraí, peraí. Eu estou sentindo uma treta. NÃO, 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 NÃO. Não, peraí. Cadê você? Aqui ó. Sou o gordo, sou o gordo. Gordo? Foda de bafo, tipo, põe no meu rosa e no meu rosa. Gordo de parada de fome. Cuidado, caroto, eu sou perigosa, eu tenho veneno no doce da dor Mano, pera, ó, primeiro, primeiro Que que é isso aqui, velho? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui, velho? Que que é isso aqui, velho? Que que é isso aqui, velho? Ah, caralho, 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 caralho Cuidado, caralho Eu tô aqui, eu faço parte da madeira, ninguém tá me lembrando Olha, olha pra mim, velho, olha como é que eu tô aqui Cuidado, pronto Ei, será que do lado, velho? Ele tá olhando pra mim Aí, ae, ganhamos Tipo, você voltando e tipo, olha tipo Vai pior, vai pra dor, vai pra dor, vai pra dor, vai pra dor Oh não, que eu meio errado, vai na Uber Não tenho pra fumar, velho Eu sou um gordo, velho Que pariu, eu sou um gordo, puta puta Eu sou um gordo natalino, velho Oi, Pyro, tudo bom, Pyro? Tira essa lupa daí, sabe? Ai, é verdade O cara recarregou, tá pra ir pra gente Cuidado, Pyro, faz assim Vem, 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 vem Vem, vem, vem meget intimate via nossa senhora Mano, Anas! Não! Gente, olha como escapar dali. Não, sim. Tá, sim, morro. Ai, meu Deus, velho. Esse zyper é muito burro. Vamos meter o louco, Pérez! Vamos meter o louco, Pérez! Aí a gente foi ficar no caquinha de eles aqui, ó. Exploda! Mano, a gente foi meter o louco no cara, cara, meter o louco mais forte! Caramba! Eu encontro um outro tele... Você é lá embaixo? Tô aqui embaixo, né? Tô aqui. Boa! Cuidado com o spam, cuidado com o spam! Lá, baixo, eu sou médico elite aqui, velho. Eu sou médico elite aqui, velho. Tô louco, cara. Sentido e down, sentido e down, demo down. Cuidado! Pêrez, 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 pêrez! Tão vivo, tá vivo, tá vendo? Ai, meu Deus, eu tô comendo tiro também. Mano, esse daqui vai ter que ser o Uber do século, velho. Tô indo nas suas costas aqui. Do outro lado, ai, vai, vai do outro lado! Do outro lado. Do outro lado. Tá ali, tá espiando a cara, parece que tem um raio de mundo aqui. Vai sair? Vai sair? Vai sair? Vai sair? Tá bom. Vai sair? Vai sair? Não é, cara? Vai sair? Não! Tem! 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 Mano, que bosta de set e rechete, velho. Se eu não der um momento com a saia... Deixa eu entender. Uma saia é um chapéu de Gunnarow? é uma delícia oi botam O chapa chicas e rosas! Ele é bom que o peron! Você é um chapa! Você é um chapa! O que você acha que é um chapa? Uhul, ohul, 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 heheheheh! Skousha diz, ohul, ohul, ohul! Mas que isso é f conseg perfecto, vai. Vai, vai, vai... Nossa, que eu vone? ielu, eu não sei, se eu vô, não sei, se eu vô, não sei scovere! Não, eu vou ficar aqui. Nossa, velho, a galera está pedindo gameplay de Demoman, agora eu estou dando gameplay de Demoman, porque eu sou um ótimo youtuber. Eu faço gameplays de Minecraft. José Gamer e Pedro Tutoriais. Pedro Tutoriais. Pedro Tutoriais. Pô, por ter Pedro Tutoriais é o que há, velho. Pedro Tutoriais. Você está sem hatch por anos. Você está sem hatch? É, você está sem hatch. Por que todas as estruturas quando morrem ficam acumuladas assim, e destruídas? Bom ver aqui. Tomei Backstack. Manja braço, Pedro. Não, eu tomei desconect. Não. Mano, eu dei tanto esse desconect que até me deu câncer, velho. Aí, pelo menos eu joguei de Demoman, os inscritos vão ficar felizes. Eu com poucas lives. Ah não, velho, eu tomei desconect. Já está parado. Eu tomei desconect. Enquanto isso eu estou escutando os caras aqui. Estarda! Aqui, 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 aqui ó. Aqui, 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 aqui ó. É, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Eu não ia morri, não ia morrer. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Jesus! Jesus! o que você seeeei eu pego uma caixa calma não precisa bufar não precisa bufar pode bufar não sou eu velho caralho você também ta não sou eu filha da puta NÃO 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 filha da cê ta falando de mim NÃO cê ta falando de mim claro eu acho que cê ta criticando por causa dos vídeos que não saem nunca no meu canal não você é ruim de verdade diferente pode tomar no seu cu seu filha da puta lindo carolina sabe que eu te amo do jeito mais homossexual possivel mas entra aqui antes eu quero lamber o seu umbigo mojo velho o meu umbigo tem cheiro de cocô de gato pode ser ah velho eu adoro cocô de gato coisa mais nojenta velho me segue ai se tomar descer no ts vai ser uma desgraça eita 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 que que isso passando um vídeo não quero ver vídeo STUNNER que que eu faço NÃO que que eu faço STUNNER não consigo dar continue velho STUNNER me ajuda velho tem que esperar o 18 segundos não sei quantos segundos mas que costa de servidor é esse tem que esperar pra entrar velho cadê você camperando esse servidor ta bom esse servidor ta ótimo velho eu vou sair o arber do medico ai Sônia cadê você eu to morrendo eu to no mid tentando chegar no mid pelo menos cara mas fala onde você esta no mid filho da puta eu to morrendo aqui atrás tem um soldier dentro do spawn camp to no mid onde você ta eu to no mid mas onde você ta velho filho da puta eu morri mano o cara ta me xingando eu to com matei ele ta indo pro mid ai meu deus esse é você mesmo sou que porra é essa velho que maluco gritando mano ele ta esse cara que você acabou de matar tava gritando um monte aqui e porra estou ESTOU ON FIRE PERUANO ESTOU ON FIRE ESTOU ON FIRE STOU ON FIRE PERUANO Tô caçando lá, tô na rádio e vira que ela sai de um praia Olha, peruano, você me dá vontade de lander seu umbigo mais ainda, peruano Meu umbigo com chão é cocô de gato Exato! Dois homens e um umbigo, peruano Você não manja dos memes na internet, né, peruano? Não Meu Deus! Por que que eu pulei? Não, não, não Médico Floros, cadê você, velho? Morrendo? E um médico me matando aqui? Peraí, lindo, peraí, onde? Onde que cê tá? A localização Eu morri Eu morri Eu morri Tá, nasci Tô curando uns colesterol do gordo aqui Tô curando uns colesterol do gordo aqui Tô curando uns colesterol do gordo aqui Tô me derrubando Tô me derrubando Achei Não, achei não, não é você Tô me derrubando Tô me derrubando Tô me derrubando Tô me derrubando Ai, peruano, eu não vou morrer Isso Vai, nada Atrás Pega, pega, pega Pega a pepeca Pega a pepeca Não tá aqui, o cara fugiu Esse é o pão Mais um segundo A gente pega o ponto hein Mano esse maluco não cala a boca velho Ele parece que enfiaram uma rola nele ve velho É bem que eu dei mute nesse filha da puta Ô Stanley, esse Faminto é teu inscrito, cara? Não sei, não! Encontro... Encontro direto, é... Ai, filha da puta de gordo, mano Encontro direto o BR em servidor americano, véi Tori! Atras! Hey! 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 Agora tem Spyro aqui, mano, gente! Encontro direto em 30 segundos Uberis, Stoney! Para de bufar, Stoney! Tem que soltar ali atrás, soltar ali atrás Uh! Uh! Ó o Stoney, para de bufar, sai, ah! Ué, parece um búfalo, velho! Que caralho! Mas que bosta! Ah! 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 É muito sensível o meu microfone, velho! Toma do seu cu! Você tá conseguindo gravar e falar nisso? Tô! Ah, que ótimo! É isso, senão eu tô chegando com 60 de FPS à toa, velho! Vê, 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 aperta F9 várias vezes aí até F9 Não, não várias vezes, mentira Esse daí, esse SCAV jogar de Spyro Eu vou blocar ele Olha, tem um cara curando o mesmo cara, velho Olha que você está buffando! Ai meu Deus! Tô meio crítico! Ai caralho! Apague-me! IACHO SPAIS SPAIS SAHAH SAHAH SPAAIS SPAAAAIS 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 SPAIS 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 SP Polski Guervo SP perspectives Eles eram pinguei que eu jogava no rock Exato 150 Paranhas Nossa Paranhas 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 eu falei isso, tomo um fire agora Puta vai ter 100 aqui Que se foda esse velho Eu to dominando 1 2 Olha o final da puta, me deu um crítico velho Ah, não, você pegou o meu Ah velho, antes da crítica você ia morrer, pega a vidinha Ah, eles estamos dominando tudo Mata lá, mata lá Ah Meu, você ta fedando minha MadGum velho Ah porra, você ta jogando com quem? Com o José Gamer? Não, com o Pedro Tutoriais pô José Gamer e Pedro Tutoriais Por que não da pra trollar lá velho O Scrooge ta olhando pra mim e ta me encarando aqui Ele ta bravo Ele foi pra frente e pra trás e ficou me olhando assim Lá de trás assim, valeu Olha, eu to pegando o ponto Ah, eu vou pegar por aqui assim Ele explodiu já Caramba eu vou soltar esse Uber porque vai acabar o Uber Pera ai Tô tentando, eu ju... Ah velho, eu juro que eu to tentando matar ele pelo ano Eu mato Eu mato Só dei Uber num Scout rando Tô tentando, eu estou chegando com o outro A gente se enrola Mato 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 Sniper! Sniper aí! Ali, ali, ali! Sniper ali! Você podia ter matado! Não, ele... Ele vai... Aí, ele tá fugindo! Mas eu quero ficar parado no ponto ainda, velho! Não! Exatamente por isso que eu estou pulando! Está elevado! Ah, tá! E qual que vai matar, hein? Ah, você mata! Nossa, dominei mais um! Mano, eu tô dominando cinco! Aí, ó! Agora eu estou matando o desejo de todos os inscritos pelo ano! Estou chegando com todas as classes que o pessoal gosta! Piro! Piro! E eu estou jogando de médico! Não, você é o melhor médico do universo depois de você! É que se você falasse Neves, eu ia te bater! Eu ia fazer isso! Mas eu ia imaginar a sua carinha, tá ligado? Girando tudo! Olha eu botando fogo no scout azul! Connection lost! Não, velho! O teste caiu! Só falta! Tá me escutando, Peruanus? Aí! Teste, tá me escutando? Tá me escutando? Tô! Tá me escutando, Peruanus? Tá me escutando? Tá me escutando? Tá me escutando? Tá me escutando! É, mas é o... é o lag que tem, né? Não sei se temos tudo aclarado! Não, mas por favor, né? Bem melhor do que... day time! 4 Nã... pô, por que a себе publicidade aparece? HA HA HAM HA 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 velho! s**t pût wind as criticas As de m***a! Wublicidade aparece! P처ARam, velho! Ai que ótimo que um cara voou essa bosta Tinha que ser em Chicago que voou essa bosta, né velho? Caralho, ele primeiro 4, 3, 2, 1, control point 8 Essa benda, dificuldade, não quero ver Ranger Pssss, he's late, he got this Então, então Ah, dente crítico Você vai começar a jogar de suporte Comigo Aqui as coisas em velho SAI NA FRENTE SATANAAAAAAA NOSSA SENHORA Porra Porra Mano, foi no meu queixo, velho Vida cheia Vida cheia, vida cheia Vida cheia, vida cheia Boa, eu to lutando uma guerra com um soldier Boa Sniper, sniper na esquerda Me acertou o Gerard Boa Ai, ai meu caramba Boa Deixou ele lá pra trás Tô indo aí Desperta pra jogar nu Calma lindão, cadê você? Que eu vou até você Aqui atrás Tô aqui, chamando médico na vida Aqui, 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 aqui Cheguei Vai, vai, vai Pó, 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 pó Matar ele, cheço Boa Dominei mais esse manolo aí Na verdade, cheguei todos os dominatings Porque todo mundo me matou Não velho, tomei DC Nossa Acabou! 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 Olha quantos Spy tem nessa merda velho O cara não me cura, é um filho da puta Esse merda Olha isso mano O cara não cura nem, ah bom Porra Ah a galája tá se fudendo ali no canto Vai lá Spy, vai 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 E aí